Pessoal, eu creio que todos aqui do canal já sabem que eu adoro lugares abandonados. Lugares supostamente assombrados, lugares abandonados. Por causa disso, eu também gosto de compartilhar os momentos que eu vou nesses lugares com vocês. Tanto no canal, quanto nas minhas redes sociais. E através disso, no meu Instagram, eu publiquei umas fotos sobre o meu canal, sobre lugares abandonados, enfim. Então, um seguidor, e agora inscrito aqui do canal, viu uma dessas publicações lá no meu perfil no Instagram. E através disso, se inscreveu no meu canal e agora curte o conteúdo aqui do canal. Então, por vontade própria, ele, o pai dele e um amigo foram em um lugar abandonado, em Juazeiro, na Bahia. E fizeram as filmagens e pediram para eu publicar aqui no canal. Achei bem interessante as filmagens e o local em si. Então, eu vou colocar aqui o vídeo que eles fizeram no canal para vocês apreciarem esse trabalho. Então, antes de dar início ao vídeo em si, já se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Assim, você receberá todos os novos vídeos aqui do canal todo final de semana de curiosidades e terror. Deixe o seu like para fortalecer aqui no compartilhamento automático do YouTube. Para fortalecer aqui o canal. Deixe o seu comentário, comente aí qualquer coisa. Isso vai ajudar muito no ranqueamento do vídeo. Siga-me em minhas redes sociais. Ative o sininho de notificações aqui do canal. E bora lá para o vídeo em si. Estou chegando na casa mal assombrada. Muita coisa estranha. Essa casa é da época dos meus pais. Vem alguém na janela. Nós vamos adentrar. Muito morcego. Tem muito morcego. Tem que tampar porque pode pegar raiva. Olha aí. Olha o rato morto. Onde? Nem o rato sobreviveu. Nem o rato sobreviveu. Aqui é muito mal assombrada. Vamos ter que ter coragem. O Fabiano Filho já abriu. Muito mal assombrado. Tem sintomas. Isso aqui seria uma casa antiga. Tem um ser ou não? Palavras em inglês. Wellington. Vamos adentrando. Tem a parte superior. E vamos subir. Que mami já está lá fora com raiva. Vamos subir, não? Vamos. Ossos de animais. Ossos de animais. De pessoas. Ossos de animais. Pode ser de pessoas. Ou canibais. Ou canibais. É melhor sair. Vamos subir. Vamos agora para a parte mais perigosa da casa. Vamos para a parte superior. Mas pode ter gente dentro. Ei, calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem uma escada venda. Vem a faca. Vem a faca fica com o papai. Olha. Portão de ferro. Ô papai. Tô com medo, papai. Queria ver tu entrar aqui de noite. E que solta um pequeno é esse, mano. As pessoas eu acho que eram pequenas. Acho que eram pequenas. Não, não. Porque como é que pode? As portinhas tudo pequenas. Como pode? Fica perto da porta, Fabiano. Fica perto da porta, Fabiano. Fica para mostrar o tamanho. Fica perto para mostrar como a porta é pequena. Olha aí. Era um dia anães. Era um dia anão. Gente, não vou falar. Vamos ver se a gente consegue alguma prova. Vamos ver se a gente consegue alguma prova. Eu quero falar com a minha mãe. Eu estou muito nervoso. Olha aqui. Olha que vista. De óbvio. Não. As portas são baixas, mano. As portas são baixas. Tua mãe já está gritando. Tem um bicho morto lá dentro. Vem aqui. Que coisa estranha essa casa. Olha aí, Lidia. Pitoco. Vem de mim. Pronto a papelão daqui, pai. Tá, não. Vamos embora. Vamos embora que eu estou seguindo alguma coisa. Arruma com a pedra. Pega uma pedra. Bora, bora. Bora. Ei, vou gravar essas leituras. Para depois a gente decifrar em casa. Assinatura, Samuel. Bora, bora. Deixa eu ler só aqui rápido. Bora. Como é que pode as portas serem baixas? Olha o cagador pequeno. Tudo pequeno, macho. As pessoas eram anãs. Eu já gravei. Eu já gravei. Ei, Fabiano, filho. Alguma coisa deve ter para cá. Alguma coisa deve ter para cá. Bora sair daqui. Eu tenho que me dar uma opção. Porque tinham fechado. Tinham fechado. Olha, um furo no chão. Está aqui. Está para desabar. Morcego. Deus me defenda. Eu vou sair daqui. Morcego. Bora, Fabiano. Filho, morcego passou para cá. Pega o beco. Pega o beco. Olha que imagem linda. Bora, bora. Que tua mãe pode estar em perigo. Bora, bora. Onde é que desce? Onde é que desce? Bora, Fabiano, filho. Bora, Fabiano, filho. Pariu. Corre, meu irmão. Bora, meu irmão. Putz aqui, pariu. Bora, bora. Onde é a saída? Onde é a saída, meu? Para cá. É, mano. Cuidado por um rato. Para cá. Bora, bora, meu. Vamos. Vamos, vamos, Fabiano, filho. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Meu Deus. Tu vai ficar, meu irmão. O negócio é sério. Saímos bem ali naquela... Naquela cumieira ali. É, a gente ficou lá ali selhado. Subiu a escada. Bom, então. O que vocês acharam do local? Eu, pessoalmente, achei esse local muito, mas muito interessante. É um casarão abandonado. Bastante sinistro. Com certeza, esse local à noite é bastante sinistro. Talvez um dia eu vá nesse local pessoalmente e filmar para vocês. Eu espero que todos tenham gostado aqui do vídeo. E se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube, é só me seguirem em minhas redes sociais, ok? Estarão na descrição do vídeo os links de cada uma rede social minha. Se inscrevam no canal caso você não seja inscrito e deixe seu like. E até o próximo vídeo. Ou melhor dizendo, até o próximo fim de semana. Eu sou o Tomás, aqui no canal de terror e curiosidades. Tomás, LFN. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.